Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice do dólar. Começar aqui pelo mini índice. O mini índice hoje aqui pessoal, acho que começou o dia aqui legal aqui, uma vendinha, uma venda, tinha um alvo aqui. Só que a partir desse ponto aqui, ele dá compra até este ponto aqui, até mais ou menos este ponto. Qual era o erro? O erro do dia aqui para quem pegou o contrário é o que? Fazer a venda aqui, achando que isso aqui poderia dar reversão e não estopado nessa passada. Esse era o erro de quem fez o contrário, quem não está aí no EAD e tal. Comete esse erro e pode o que? Vim aqui e quebrar a sua conta. Por quê? Porque você enxerga um detalhe que não estopa ou entrou até certo e segurou só um pouquinho, não deixou o preço fluir. Você quando aceita, nosso stop estava aqui, quando a gente aceita o stop, olha o tanto que a gente pode ganhar. Aconteceu isso no dólar e no índice. Quem entrou na estratégia do bad boy aqui, quem entrou na estratégia do bad boy, conseguiu matar o dia aqui, matar o dia aqui em 2000 e foi até o final, deu 1879 pontos. Quem já começa a ver alguns detalhes aqui e faz a venda do bad boy, pegou 2.400 pontos, 2.448 pontos. Então assim, foi um dia maravilhoso, um dia direcional, não tem muito o que fazer. Só entrar na operação certa e proteger ou estopar se você está errado, assumir seu stop do dia e acabou. E amanhã? O que a gente tem aqui para o índice amanhã? Temos um preço aqui que ele pode vir testar esse ponto aqui, voltar aqui e buscar uma alta aqui. Buscar uma alta. A outra situação que a gente vê aqui é o seguinte, ele vir nesse ponto aqui, testar aqui, lateralizar, romper e ficar por esse ponto aqui. Ficar nesse ponto aqui, podendo vir buscar esse fundo. Podendo vir buscar este fundo aqui. Isso se romper a linha de tendência e tal, se romper a linha de tendência, ele pode vir rápido se romper esse fundo? Pode. Se ele romper esse fundo aqui, ele pode vir rápido, tá? Ele pode vir rápido aqui, inclusive romper esse ponto e continuar a queda. Pode acontecer isso aqui. Se ele continuar, acima desse ponto aqui, a gente ainda continua comprado, né? Se ele só testar aqui e voltar aqui, acima desse ponto a gente ainda continua comprado. Lembrando que ele pode vir ter alvo aqui, um pouco mais acima aqui e depois fazer correções ou ficar para cima aqui. Ou ficar, ou trabalhar um pouco nessa região aqui. Se ele realmente continuar a alta, tá? Após o teste, não entrar mais para esse ponto ou não romper esse ponto mais. Se ele não romper esse ponto mais aqui, ó. Se ele não romper esse ponto mais, ele pode ficar lateralizando aqui também, tá? Lateralizando e durante o dia aqui, lateralizar, ficar nessa região aqui, tá? Nessa região aqui, tá? As possibilidades a gente vai seguindo conforme o dia aí, conforme o preço. Preço, o índice está totalmente consolidado ainda, tá? Ele não rompeu nada no movimento geral aqui, ele está consolidado. Se ele voltar para cá, voltar para cá aí que ele vai ficar na consolidação, é uma queda da consolidação dentro do gatilho. Se não, até aqui e aqui, é consolidação no topo aqui, tá? Consolidaçãozinha no topo, tá? Rompeu, rompeu essa parte, segue a tendência e vamos com ele. Tá? Simples assim. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui na abertura, o pessoal do treinamento ultriscal para o Bad Boy já cantou a bola aqui da entrada. Falou, vamos comprar, vamos comprar. O pessoal já, uns já estavam comprados do Swing Trade e já tinha dado a entrada do Bad Boy, tá? Quem deu a entrada do Bad Boy tinha um stop um pouco mais alto aqui, tá? Tinha um stop um pouco mais alto. Estava assumindo um stop aqui de 7 pontos, tá? 7, 8 pontos, tá? E só que é o seguinte, quem segue a risca do Bad Boy, ele nem mexe o stop do dia. Nem mexe o stop do dia, tá? E simplesmente dá a entrada e segue o preço. Enquanto ele não romper a tendência, enquanto ele não sair da tendência, a gente vai com ele. Enquanto ele não romper gatilho e sair da tendência, a gente vai com ele. O que aconteceu? Não rompeu gatilho, não rompeu tendência. O preço simplesmente, para quem segurou aí, ó, 155 pontos. Exatamente, teve gente que pegou tudo isso aqui, tá? O preço parou lá na máxima da máxima, não voltou nada. Então teve pessoas que estão, um monte de gente me falando aqui do que pegou esse movimento, porque assumiu esse stop. Para vocês verem o tamanho da importância de você aceitar o stop. Quando eu falei para vocês que a virada de chave estaria onde? Você sabe proteger, você vai saber ganhar. Quando você sabe se defender, proteger, o ganho vem. E não querer teimar com a sua cabeça. Não, ele subiu demais, ele vai dar compras, desceu demais. Essas coisas a gente deixa para outras pessoas analisar. A gente analisa os critérios de entrada aqui e vai protegendo a nossa posição, entendeu? Ah, teve gente também que foi tirada, né? Ah, o stop do trailing stop era aqui. Aí tem pessoa que enforca o stop, às vezes enforca o stop no topo, é geralmente onde ele vai testar e é tirada. Tá? O outro stop do trailing stop é aqui. Rompimento? Rompimento, você traz o stop aqui. Tá? Então, ele rompeu, não pegou o stop. Quem sabe, às vezes, fazer o trailing stop, leva, inclusive pega essa porrada no final. E para amanhã? Para amanhã aqui, temos a seguinte situação. Ele pode abrir aqui, lateralizar aqui e ainda continuar subindo. Lateralizar e continuar subindo. Ou ele pode fazer o seguinte, testar aqui, voltar aqui, trabalhar aqui, continuar subindo. Ou rompendo esse ponto aqui, rompendo este ponto aqui, o preço pode vir, né? Ou abrir, né? Gepado, né? Ou abre, gepado aqui, abre, gepado, testa, vem nesse fundo aqui, dar uma caída aqui, nesse ponto aqui, tá? Pode acontecer alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a gente tem esses movimentos aqui para prestar atenção amanhã, tá? Geralmente, eu falo para o pessoal aqui, quando ele faz esse movimento aqui, a gente, às vezes, pode esperar até um acúmulo aqui, né? E a gente pegar uma quedinha legal dele aqui, ou não ultrapassando esse ponto, ele vem aqui, fica mais ou menos nessa região aqui, tá? Isso aqui a gente vai seguindo com o preço aqui, fácil aqui, fazendo nossos trades aí. Isso é bem legal aqui, ó. Quem pegou é um trade só, não tem o que fazer, tá? É uma entrada só. Ah, mas durante o dia, durante o dia só, enquanto não romper, né? Mostrar o gatilho e não romper ele, é... É comprar, assumir o stop e deixar o negócio fluir, tá? Não mostrou outra coisa além disso aqui, tá? E o preço começou aqui, ó, né? O preço, o trade começou aqui, tá? No primeiro quendo do dia, tá? Isso que é importante. Beleza? E o resto é a paciência. A paciência fica mais difícil para o trader. Isso aí, você vai exercitar. Ou você vai misturar um monte de coisa na cabeça e pegar só dois pontinhos, três pontinhos, porque o mercado é perigoso, e o mercado é isso, o mercado é aquilo. E ficar com um monte de coisa, ou porque o presidente não sei de onde, porque a notícia não sei o quê. Aí você vai misturar um monte de coisa e vai sempre pegar a merreca. Tá bom, pessoal? Então, e sempre enchendo a mão, fazendo besteira, tá? Então, tem como ganhar consistência de uma forma inteligente, tá? Tem como ganhar consistência de uma forma inteligente, ou ficar sofrendo, né? Ficar sofrendo e acreditando no... Coisa que não te dá rentabilidade, sabe? Coisa assim que não vai te dar resultado. Tem dias que são excelentes. E às vezes você vai perder esse dia excelente por você não estar preparado ainda, tá? Mas vamos para cima, vamos estudar. E é isso aí. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal, pega o material gratuito, só para inscritos. Tem uma playlist aqui só para inscritos. Quando você se inscreve no canal, você vai ver todos os vídeos. E entra no grupo. Pegue aquele material gratuito no grupo e estudem. Tem aquele materialzinho, corre lá para cima no grupo lá. Tem lá um canal de materiais. Estuda aquilo lá. Vai comparando com o gráfico. Entra no EAD, www.shake3.com.br. Entra no EAD e vamos estudar. Tá bom? E quem entra no EAD, muita gente entrando no EAD, tá? Entra no EAD, assista aos vídeos de gerenciamento, assista aos conceituais, estratégia, para você conseguir se virar, entendeu? Começar a entender, conseguir entender até o que a gente fala durante o pregão ali. Tá bom? Valeu pessoal, um abraço, sucesso para todo mundo e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.